Salve, salve pessoal! Luiz Nara e mais um vídeo para o canal Udu Luiz, seu canal de variedades aqui no YouTube. E o assunto de hoje é um assunto de extrema importância e de grande utilidade pública, que é a respeito da restituição do seguro DPVAT exercício 2020, que teve uma mudança de entendimento pelo ministro Dias Toffoli. Então, se você já pagou o DPVAT 2020, exercício 2020, muito importante, você tem direito à restituição desse valor pago a mais. Então, já compartilhe esse vídeo com seus contatos, que com certeza vai ajudar muita gente mesmo. E claro, se você é novo por aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Então, vamos ao que interessa. Para você estar solicitando a restituição do valor pago a mais do DPVAT 2020, é muito simples. Basta acessar a página restituição.dpvatsegurodotrânsito.com.br Para facilitar a sua vida, estou deixando esse link na descrição do vídeo. Cola ali na descrição do vídeo que você vai acessar esse link, vai acessar tranquilo para você fazer a sua solicitação. Aí, nessa página, você vai ter que informar seus dados cadastrais do veículo. Se o veículo está no seu CPF ou CNPJ, informa aqui, preenche as informações, melhor dizendo, com seus dados, com seus documentos, telefone, e-mail de contato, o renavão do veículo, o estado, a data do pagamento que foi efetuado aí o DPVAT, o valor do pagamento, e aí dados da conta do proprietário para você estar recebendo o reembolso. Aí você vai selecionar aqui o seu banco e o tipo de conta. Pode estar solicitando conta corrente ou poupança, informar o banco, a agência e dígito da agência. E dá um cadastrar. Segundo informações aí, o reembolso dessa diferença pode levar até dois dias úteis para estar caindo em sua conta, tá ok? Detalhe importante, a restituição começou nessa quarta-feira, então, dia 15 de janeiro. O site está sobrecarregado. Se você for acessar, pode acontecer de aparecer essa informação. Então, é só você atualizar e tentar novamente, porque muita gente deve estar solicitando aí a restituição. Então, o site está sobrecarregado. É muito comum você cair nessa página aqui e não conseguir acessar o site. Mais detalhes também estou deixando aqui no meu blog, no uduluis.com, que eu trago também mais informações a respeito do assunto. Por exemplo, o carro, o valor de seguro foi pago R$16,21, foi para R$5,23. Então, você vai ter um reembolso de R$10,98. Para motos, o valor pago foi R$84, depois da mudança lá, a questão do entendimento do Dias Toffoli, que foi a que aceitou a redução do valor, foi para R$12,30. Então, para quem tem moto e já pagou, o reembolso é bem gordinho mesmo. Já caminhões, a era de R$16,77, foi para R$5,78 e ficou com reembolso de R$10,99. Como eu falei, o link para o blog também estou deixando na descrição do vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Rapidinho, como eu falei, utilidade pública, informação importante para ajudar você aí a estar fazendo a restituição do seu seguro DPVAT. Simples assim, valeu? Abração, pessoal. Até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube.